Nós pensamos assim, né? Liberdade, liberdade do trabalho, liberdade de vai ter um feriado, acabou o expediente, vou fazer o que eu quiser, porque eu mereço, nós merecemos. Não é assim que você pensa, não é assim que todos nós pensamos, em ser livres, livres para voar, como diz o ditado popular. Mas, e aí? Até que ponto vai essa liberdade? Até o ponto de, cestou, vou pegar o carro e, ó, praia, e aí eu ando a 180 por hora lá e, ó, acerto um caminhão e acabou a minha liberdade. Até que ponto eu estou livre? Hã? Não é assim que você pensa? Você saiu do teu trabalho, vai tomar o seu famoso choppinho com seus amigos, acabou a liberdade, você ganha 5 mil, 5 mil por mês, salarião, dependendo da tua função, da tua profissão, estou dando 5 mil em dezembro, né? Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, não importa. Mas o importante é que, indiferente do salário que você recebe, pelo que você faz, você produz, chegou naquela hora, naquele determinado momento, você quer o quê? Tchau, tchau, fui embora, estou livre, livre, até segunda-feira, não é assim que você fala? e aí? E se o seu patrão te liga em pleno sabadão e fala, eu preciso de você aqui? Você nem atende o celular, você se desconecta, faz de conta que não existe, não é assim que nós agimos? E aí? E a liberdade do meu cão? Até que ponto eu coloco a liberdade dele? Até que ponto eu coloco o equilíbrio, a comparação com a liberdade que eu gosto de ter? E que eu preciso ter? Mas, se eu pudesse, se você pudesse, se ele, você mesmo pudesse, vocês, sim, vocês mesmo, aliás, se todos nós pudéssemos, ninguém precisava trabalhar, seríamos livres, agora é só passar o cartãozinho, me dá, só passar o cartãozinho, me dá, quantos que você quer? Tanto, custou tanto, opa, só passar, e seria maravilhoso, mas não é assim que funciona, nós temos um equilíbrio entre a liberdade, um equilíbrio, agora você tirou a sua carteira de motorista, estou livre, não dependo mais de ninguém para andar, vou aonde eu quero, fechou o semáforo, o que vai acontecer? Ou vai vir um ônibus, ou vai vir um outro carro, ou vai vir qualquer outra coisa, e pode acabar a sua liberdade, pode acabar a sua liberdade ali, por que estou dizendo tudo isso, gente? O grande, fatal, fatality, fatal erro dos donos, de quem é dono de cão, é a liberdade, o sucesso, de você ter harmonia, convivência, controle, disciplina, conseguir estabelecer dois pontos, muitos fatores, que resumem tudo isso que acabei de falar, regra e restrição, você tem uma regra na sua vida, tenho que trabalhar, infelizmente, todos nós, eu tenho que trabalhar, mas eu trabalho até o horário, a minha regra é até aquele horário, e depois, eu tenho a minha liberdade, durante essa regra, eu tenho restrições, o que seria restrições? Se você trabalha, inicia o seu trabalho, às 8 da manhã, e vai até as 18 da tarde, você não vai ficar saindo, no meio do teu expediente, para resolver um assunto pessoal, pagar uma continha, ou ir ao shopping, assistir um cineminha, em pleno expediente, bom, afinal, tem alguns que fazem, mas eu acredito que não é, o meu caso não é, e muito menos o seu, dentro dessa regra, você tem restrições, a cumprir, essas restrições, lhe trazem disciplina, e é assim que funciona, a sociedade, e na tua casa? e na sua casa? e o seu bebezinho na sua casa? o seu bebezinho mesmo, você mesmo, o de quatro patinhas, que você chama de filho, mata-contra, aliás, ele faz parte da sua vida, ele faz parte da sua matilha, você o adotou, você faz, você coloca, regras e restrições, na vida dele? não, muitos não fazem isso, porque tem meio idosinho, ele fica o dia inteiro sozinho, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e blá blá blá, aí você pega um cão, o seu filho, que você nem conhece a árvore genealógica dele, nem sabe o que é isso, aliás, você nem sabe de onde ele veio, quem, só viu só os pais, não tem conhecimento nenhum genético, não sabe qual é a personalidade do seu cachorro, não vamos falar termos técnicos aqui, mas vamos falar um vocabulário um pouco mais, chucro, mais português, mais claro para você entender, você, pega o cachorrinho ali, porque ele é bonitinho, e foi o primeiro que ele pulou em mim, achei maravilhoso, ele me abraçou e mostrou amor para mim, é esse que eu quero, é tanto e vou levar, você adota um cachorro, problemático, você adota um cachorro, adotou um cachorro, veio cheio de traumas, não sabe por onde passou, cheio de receios, cheio de problemas, e você, e aí você, em vez de tentar solucionar o problema, você aumenta o problema, você está entendendo? Por que? Regra e restrição, se você, isso mesmo, você, um ser humano, inteligente, capacitado, compreensível, muitas vezes, consegue, respeitar, regras e restrições, em qualquer lugar que você esteja, por que, você, não faz, o mesmo, com o seu cão, por que? Por que você deixa, o seu lado emocional, falar mais alto, do que o lado razoável, da situação? Aí, você pega um cão, que você não conhece, as características dele, e ele, começa, a, detonar, a tua casa, detona, a tua vida, detona, a tua paz mental, e detona, a tua, teu espaço físico, porque a sua casa, é o território, é o canil, né, de uma forma gigante, para esse, aquele cão, por causa do seu, simples, idosinho, prefiro pagar, uma fortuna, para trocar o banco, da moto, trocar um sofá, mas, não vou mandar para o treinador, eu tenho medo, ah, eles dão choque, ah, eles ficam, ah, pesca os cachorros, ah, não, eu quero um treinador, um treinador positivista, uh, só, petisquinho, petisquinho, bolinha, brincadeirinha, brincadeirinha, será que serve, para todo mundo mesmo? Qual a primeira pergunta que um médico faz para você, quando você vai fazer um tratamento médico, você tem reação a algum medicamento? Você diz não, né, então, cada animal reage de um jeito, nada contra, você construi, o positivo é construção, não é direcionamento, direcionamento é processos, isso já, a gente já foi cientificamente comprovado, positivista é, marketing para vender, treinamento para clientes que não querem, tchutchum, e tchutchum, tchutchum, e tchutchum no cachorro, que querem, aliás, isso, mas não prezam o dado de regras e restrições, que, ele mesmo tem, na vida dele, ele mesmo tem, na vida dele, por isso que eu citei o exemplo lá em anterior, eu vou dar um exemplo bem claro, costumo falar isso para os meus alunos, vocês estão vendo o que é isso aqui, isso aqui é uma mola, é uma espiral, é de um caderno, vamos supor que aqui eu tenho o cachorro, o famoso, liberdade, liberdade, o cachorro, vamos pôr aqui na mão, o cachorro está aqui, o cachorro livre, é assim, o cachorro livre é assim, ó, presta atenção, ó, está na minha mão, vou ajeitar ele aqui, está na minha mão, o cachorro livre, com a liberdade em tudo que ele quer na vida, é assim, é como uma mola na mão, ó, pronto foi, eu vi que foi para aquele lado, mas você viu onde ela está, você está entendendo? não tem o que? não tem o que? controle, foi para o lado que ela, bem, achou melhor naquele momento, então exemplo, bem, agora, a mesma mola, vamos colocar na mão, aqui é o seu, o seu amor da sua vida, seu peludinho de quatro patas, ó, ó, eu vou, estou ajustando ela, porque ela é uma mola grande, ela pode, se eu abrir ela muito rápido, ela vai soltar, então, ó, ó, vou abrindo, ó, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, e, ela está onde? Sobre o meu domínio, o meu cachorro está sobre o meu controle, ele sabe o que é regra e restrição, foi administrado na vida dele isso, foi mostrado, ó, continua na minha mão, tá entendendo? continua na minha mão, se eu faço, que essa mola é maior, então, se ela fosse um pouquinho menor, se eu, se eu, se eu abro ela, com muita rapidez, eu pego, eu perco o domínio dela, então, é equilíbrio, como eu citei o exemplo lá, você não sai no meio do teu expediente, para ir para o shopping, você tem uma regra, mas dentro dessa regra, você tem uma restrição, a ser cumprida, e isso se dá em qualquer situação, gente, em qualquer situação, o maior erro das pessoas, é dar liberdade para o seu cão, vou citar mais um exemplo aqui, para você entender, o seu filho, o seu filho, é uma pessoa, tranquila, calma, cheia de responsabilidade, mas começou a descobrir agora, amizades, quer sair, e ele chega em você e fala assim, pai, mãe, será que você, empresta o carro para mim, eu vou no shopping, fazer um lanche, conheci uma menina, uma moça, enfim, e quero fazer um lanche com ela, você empresta o carro para mim, você, pelo que conhece, já do seu filho desde bebê, vai dizer o que para ele, o que você vai dizer, olha, te empresto, olha a hora que você está saindo, eu quero, 11 horas, 23 horas da noite, eu quero você em casa, e não pode beber, entendendo, você, permitiu, que ele usasse, usufruísse nesse momento, você permitiu, mas, dentro dessa, regra, entre aspas, vamos dizer assim, houve uma restrição, você tem que estar, às 11 horas, 23 horas em casa, e você não pode beber, sabe, que não pode beber, é crime, aí você está dando a liberdade, com regra, e restrição, para o seu filho, você não faz isso com o seu filho, você não faz, ah, você está brigando comigo, ele sai, volta a hora que quer, faz o que quer, e pronto, acabou, você que tem filho aí, vim embora na rua, já está fumando, já está mamando, já está carcando o gole, e lascou, meu amigo, não tem regra, restrição, você não tem domínio, e lascou, aí você quer fazer isso, com o meu, o teu cachorro, você nunca vai conseguir mesmo, você nunca, se você, não tem o domínio, na tua vida, nem, em quem, você não vai ter, nem o domínio, em quem está, e precisa de você, a regra e a restrição, ela é, a base, para você ter resultado, em aprendizado, em disciplina, por exemplo, se você respeita, a regra e a restrição, dentro da empresa, que você trabalha, né, você pode ser promovido, ganhar um salário maior, uma função melhor, crescer, ter objetivos, comprar sua casa própria, comprar seu carro próprio, entre outras, inúmeras coisas, que são consequências, da sua disciplina, dentro das regra e restrições, o seu cão também, aí você, deixa o seu cachorro, o dia inteiro solto, em casa, o dia inteiro solto, ele vai para o quarto, a hora que ele quer, ele vai para a sala, a hora que ele quer, ele sobe no sofá, a hora que ele quer, ele sobe na cama, a hora que ele quer, ele vai aprender a tomar água, do vaso sanitário, ele vai, e ele vira o lixo da cozinha, ele vira o lixo do banheiro, ele, 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 é o caninho dele, caga e mija, caga, 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 e mija onde quer, e você acha bonito, nossa, chega até filme, põe nos stories, nos YouTubes, e etc, e etc, e acha bonito, e resolveu o problema, quem que é o culpado do problema? Você, está dando, o que o cão, não merece, a liberdade, ela tem que ter valor, e quando tem valor, qualquer indivíduo, ser vivo, faz por merecer, esse valor, aí se você deixa o seu cachorro, com o potão dele, com a vasilha dele, cheia de ração em água, o dia inteiro, o dia inteiro, e liberdade, fazendo, você vê inúmeras coisas, que você vê pela internet, e cão que faz, que é mágica, e tanto que ele é destrutivo, você cria dezenas, de comportamentos, ah, então, esses videozinhos, tutorial, que ficam, por que o seu cachorro, arrasta na rua? Por que o seu cachorro, ruiva? Por que o seu cachorro, aquilo? E por que o seu cachorro, cachorro? Meu amigo, isso é para encher linguiça, o segredo, o eventual, inicial, primeiro, é na regra, e nas restrições, pergunto para você, um grupo de, 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 de lobos, eu até inclusive falo isso em cursos meus, um grupo de lobos, malcateia, chacais, eles tem muro na casa dele, lá no território deles, no terreno deles, lá onde eles moram, no mundo predatório, eles tem muro, tem cerca? Não! Os filhotes ficam na toca, esperando as mães chegarem, com o seu alimento, eles tem, eles tem um perímetro, aonde eles andam, onde eles defendem, isso é extinto natural, gente, e os nossos cães são naturais, herdam isso, ou, eu estou mentindo aqui para você, eu estou enganando, só que, quando você abre o portão do seu cachorro, ele está fugindo por quê? Porque lá tem coisas mais interessantes, talvez, é natural, instintivo, o cão, ele quer explorar, ele quer explorar, ele tem odores, sons, inúmeros outros fatores, estímulos ambientais, lá fora, que ele já está acostumado, dentro do território dele, e aí, quando você coloca uma guia nele para passear, ele sai assim, você está com o braço engessado, e o cão leva você para passear, aí quando você volta, você volta morrendo, e o cão volta feliz da vida, porque tudo que ele conseguiu absorver, ele é o pessoal que eu não passei, não teve regra nem restrição, não teve a regra de andar do seu lado, tranquilamente, chegar ali na esquina, e naquela pracinha, naquela árvore que ele tanto ama, ele tem o controle, a disciplina de chegar calmo, e tranquilo, e você fala, agora você pode curtir teu momento, porque você não coloca essa regra, você não entende o teu cachorro, ou está com dificuldade, de compreender ele, e a mesma coisa vai lá dentro da sua casa, você está ali, verdadeiro no seu cachorro, você cria um ser, um indivíduo, auto independente, eu não preciso de ninguém para resolver os meus problemas, eu resolvo sozinho, se eu estou com fome, eu vou e como porque está ali, se eu estou com sede, eu vou e medo porque está ali, se eu quero descansar, o sofá está ali gostoso, o cheiro do meu, o odor da minha matilha, eu vou estar lá, se eu vejo a cama, toda bagunçada, que o meu proprietário foi trabalhar, o meu tutor foi para casa, aliás, foi trabalhar, eu vejo ali, tem o odor dele, da minha matilha, e eu vou dormir, nada é equilibrado na vida desse cão, nada, ele faz o que quer, a hora que quer, quando quer, como quer, porque você permite, não existe regras e restrições, elas fazem parte, não só para o cão, no vírus do médico, para qualquer tipo de cachorro, você vai tirar o cachorro da caixa de transporte, você não cobra nada do cachorro, ele simplesmente pula para fora da caixa, vai fazer um trabalho, um faro, sei lá, qual o trabalho que você vai fazer, um trabalho de proteção, sei lá, você vai treinar, você chega lá no caninho do seu cachorro, só abre o portão e tchau, vamos para o treino, vamos para o treino, vamos para o treino, não tem equilíbrio, nem no treino tem equilíbrio, de regra e restrição, a regra e restrição, elas vão causar efeitos perturbadores na mente do cão, o que é perturbador? É aquilo que cria vontade, e perturba o cão, perturba a gente, por exemplo, eu acabei de citar um efeito perturbador, no começo do vídeo aí, amanhã você vai para a praia, você fica perturbado, emocionalmente, porque eu sou ansioso, 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 e me causam sérios problemas relacionados ao comportamento, por quê? Porque eu sei que eu vou viajar, amanhã eu vou curtir, vou passear, nossa, estou precisando, me desestressar, mas eu tive todo o processo anterior, regra e restrição, aí você mereceu, e aí a pergunta, por que você não faz isso com o seu cachorro? Por que você insiste em achar que o seu cachorro, ele manda na sua casa? Gente, criar regra e restrição, não é criar um prisioneiro, deixar alguém doente, com problema, ou criar distúrbios no ambiente desse ou daquele cão, restrições é fazer que o ambiente se torne controlado, e que o indivíduo, o cão, o seu cachorrinho aí, de quatro patas, se controle dentro desse ambiente, esse é o segredo, o primeiro passo, para você ter ali um sucesso, de comunicação com o seu cachorro, agora, se você, cria o tempo todo ele solto, aí você, quando você quer cobrar, você acha que ele vai te responder? Não, não tem valor a cobrar, o resultado que ele vai ganhar, diante da cobrança que ele está recebendo, ou muitas vezes, ele nem interpreta mais isso como uma cobrança, uma punição, uma correção, ele já interpreta isso como uma interação, para ele, de tanta liberdade que ele tem, ele não soube, ele não descobriu o lado ruim das coisas, e nós seres vivos somos assim, quantas vezes um animal predador, ele tem que errar, numa caçada, poucas, ou às vezes nenhuma, custa a vida deles, então, aí se você cria o seu animalzinho, aí, com regras e restrições, você vai ter um, você vai ter um animalzinho, para o resto da vida equilibrado, sem problemas, controlado diante de situações e ambientes, conhecendo que tipo de cachorro que eu tenho, dando para ele, todo o amor e carinho que ele realmente necessita, mas dentro do equilíbrio, dentro do equilíbrio, esse equilíbrio só vai existir, se houver as regras e restrições, e dentro dela está a liberdade, a liberdade, ela é a grande recompensa, os animais, no mundo predatório, só para nós concluirmos nossa aula aqui, nosso vídeo, melhor dizendo, eles são regidos por três fatores, primordiais para que haja um, uma sobrevivência maior da espécie, primeiro, é o que? Seu instinto, tudo que ele se baseia na vida dele, os valores deles, está dentro do instinto, se você coloca um pedaço de bife nessa mão, e nessa mão uma nota de 50, qual que você acha que o cão vai primeiro? Ele vai no bife, o instinto dele prevalece e fala mais alto, mas se ele soubesse que essa nota de 50, pudesse comprar umas três ou quatro peças desse bife, você acha que ele ia nessa mão? não, ele trabalha, o instinto primário dele de sobrevivência é falar muito mais alto, depois, o segundo ponto é o que? É o que? A procriação, temos a interação nesse meio, em alguns outros pontos, que envolvem a interação, liberdade, que eu acabei de falar, faz parte da interação, você jogar uma bolinha para o cachorro buscar, por exemplo, ele está interagindo, ele está livre para ele brincar, mas eu estou colocando regra e restrição dentro dessa interação, ele precisa saber devolver a bolinha, largar a bolinha, mas vai continuar ganhando a bolinha, e a procriação, para quê? Para poder manter a espécie, manter a qualidade da genética e assim, temos duas formas dentro da procriação, a procriação natural e a procriação artificial, mas não é esse nosso mérito não, dar nosso papo aqui, nosso conversar é sobre, falar sobre liberdade, você dar de mais ou de menos para o seu cão? Hã? Até que ponto é liberdade? Vale muito mais a pena você trocar o seu precioso sofá, mandar pintar o seu carro porque o cão destruiu, ou criar regras e restrições, e ter a vida inteira em harmonia com o seu cachorro. Se você está vivendo esse dilema, quer entender o seu cachorro, quer compreender, entre em contato com a gente, está aí na descrição, embaixo aí, nós teremos o prazer de lhe auxiliar, onde você esteja, em qualquer ponto do Brasil, a você ter aí, uma vida ao seu lado, de equilíbrio e boa convivência. tchau, Obrigado.